Salve, gordinhos e gordinhas da família C.A, tudo bom com vocês? Oi! Galera, antes de mais nada eu vou avisar aqui que tem saído vídeos frequentes aí segunda, quartas e sextas às sete horas da hora de Brasólia, Brasília e às vezes a gente faz vídeos outros dias da semana, mesmo horário ou às vezes em outros horários se for um vídeo muito que tem que soltar logo porque precisa ser solto e enfim mas, como todo mundo sabe, antes de mais nada já se inscreve no botãozinho vermelho embaixo dá essa chance se você é novo, ok? se inscreve e assina o sininho se for velhinho, vê se ainda está inscrito, né? e vê se o sininho está ativado porque ele às vezes desabilita e deixa o like, volta, vê se o like ainda está porque também tem essa nova moda que estão dizendo aí que se o like não ficar, se você não deixar like o YouTube entende que você não quer ver mais vídeos desse canal as redes sociais estão aparecendo aí? os links estão na descrição, a gente faz like frequentemente aonde? no Facebook e no Instagram quem viu o nosso último vlog diário da nossa vida? vlog diário da vida, vida, vida vocês viram o que a Abby falou, né? lá que o emprego era meu, né? esses últimos dias eu não gravei nada da nossa vida porque, gente, eu fiquei indo quase 4 dias seguidos lá no mercado e o nome do mercado não é o Walmart que eu vou trabalhar muita gente que eu trouxe era o Walmart, não é o Kroger, ok? é uma rede que tem acho que só aqui no sul? não, não, tem essa rede de supermercados nos Estados Unidos inteiros só que na costa oeste do país tem outro nome, mas a empresa é a mesma você sabe o nome? esqueci, eu já ouvi falar porque tem muitos amigos e tal mas assim, eu não lembro a gordinha disse, e a minha sogra também disse que esses dias de treino que eu tô indo lá fazer, eu já recebo é, você, é, por sinal, sim eu achei interessante isso, cara, porque bom, você tá trabalhando, você tá lá, né? na verdade, não foi, vou ser bem honesto, não foi um trabalho mas é considerado como um trabalho, porque é tipo um esforço que você tá fazendo por causa do seu emprego lá que esforço que eu fiz? na verdade, você não é assim, galera o que eu fiz lá foi sentar na frente do computador e fazer testes no computador foi esforço mental ah, esforço mental é por isso que tava sentindo um cheiro estranho, né? exato e tanto pensar que... exato, muita fumaça ah, coitados, os outros tem funcionários lá, né? você estava usando o seu tempo e seu esforço pra fazer algo pra empresa e você estava fazendo isso lá no lugar, no estabelecimento deles então eles consideram isso como um trabalho que você fez pra eles já terminei lá, eu ainda tenho que ligar pra lá pra ver se eles querem que ainda nessa semana eu continuem indo pra alguma coisa que eu não consegui, eu tentei ligar já duas vezes nos últimos dois dias que passou e ninguém tá lá pra me responder algo esses testes que eu fiz no computador eu vou ser bem honesto com vocês, galera eu tô preocupado porque, assim, muita coisa eu não entendi outras coisas eu entendi mas o teste você podia fazer 10, 15 vezes até você acertar tudo então, tipo... mas, assim, eu entendo muito isso porque eles não usam, tipo, palavras que se usam no dia a dia não, não usam mesmo e também eles usam muitas siglas, né muitas é, de tipo C A O S K não sei o que monte de coisa são siglas que até mesmo muitos americanos só conhecem e a ideia era você fazer uma aulinha dentro do computador what? what you bark, why? why you? why you bark? why you bark much? so much huh why? we try we try talk with the family CA só que nessas mini-aulas dentro do computador aí pode me corrigir se eu tiver erro mas pelo que tu sei ah só falando tipo uma vez, muito rápido, o que significa sigla e depois acabavam falando a sigla várias vezes Se você não tiver decorado, tipo, dentro de 5 segundos Você tá ferrado Ah, e falta uma coisa Deixa eu mostrar, segura aí, segura aí Espero que eu não derrube vocês Aí, ó, já me deram os uniformes Tá vendo? Coisa pro frio Muito chique, né? E essa blusa aqui pra pôr por cima Tá vendo? Apenas uma blusa? Sim, uma blusa de cara, uma por baixo e uma por cima Posso supor que vocês só ganham uma? Porque eles deram só uma pra mim Mas tá escrito num papel que você tem o direito De receber 4 blusas Então eu vou falar com eles depois Sim, achei muito chique Ah, e a gordinha tem prova amanhã E vocês vão saber nesse vídeo ainda Parece que foi rápido, né? Mas a edição ajuda Mas a gente fez aí durante uma hora e meia Essa comida toda aqui E aqui tá a saladinha que a gordinha fez Que é Caesar Salad Tem um molho Que é bem, tipo, específico É o molho dessa salada E tem tomate Tem uma falada, óbvio Isso é o Bartley latino Que ele quer comida É E a gente vai dar a comida dele já Tem queijo E tem torradinhas E tem algumas Evas Que se coloca também Se mistura tudo Compramos um kit Mas vamos ao que interessa Prova esse arroz e feijão Pra ver se ficou show Pra vai, pra vai, pra vai Pra vai que foi eu que fiz Ai, que medo Tá muito ruim, gente É mesmo? Por que tá comendo de novo, então? Não sei Foi ruim, né? Muito horrível Tem que comer aquilo que é ruim A gente vai comer E a gordinha vai falar Como foi a primeira provitia dela Que ela fez hoje E eu vou falar pra vocês O que eu vou fazer nesse sábado Então vamos comer E falar com eles Eu vou falar primeiro rapidinho Que é coisa rápida Foi muito mais coisa hoje, né? Assim, eu Como eu já falei no vídeo, acho Já comecei a fazer alguns testes lá, né? Durante, foi Durou acho que 3 ou 4 dias E já conclui essa parte 4 ou 5 Por aí E como eu disse também Vou acabar recebendo por causa disso Por causa dos dias que eu fui lá E agora sábado Eu vou entrar 7h30 da manhã E vou ficar Acho que até umas 4 horas da tarde Vai ser 2 treinos em um dia só Em outro lugar Não no mercado Vai ser em outro lugar E sem um estabelecimento próprio Pra ensinar novos funcionários A fazerem os seus deveres Sim, e pra quem não sabe Eu vou trabalhar de estoque Tem muita coisa que é diferente, galera Você tem que controlar uns carrinhos lá Um monte de coisa diferente Que eu nunca vi isso no Brasil Eu vi em cidade grande Eu acho que eu vi isso Mas onde eu morava Eu não vi muito E sua cidade era grande Não comparado a São Paulo Rio de Janeiro É, mas tipo Não era uma vila não E eu tô um pouco ansioso E um pouquinho nervoso pra isso Mas vai dar tudo certo Se Deus quiser Sabe o que eu tô sentindo Em relação a isso? Pra vocês conhecerem Como que é a minha personalidade A pior parte disso tudo pra mim É que eu tô muito curiosa Pra saber como que é Lá dentro Eu também tô Onde você já ficou Onde vocês estevem No fundo do mercado Eu tô morrendo de curiosidade De saber como que são Os escritórios Não, os escritórios Você chegou a ver onde eu tava Porque eu te mandei uma fotinha Você mandou foto Mas eu quero ver Como são os corredores Nada de tipo De outro mundo Deve ser completamente normal Mas tá me irritando Que você tá indo lá E você sabe como que é E eu não sei É grande o estoque, mano É grande E tem tipo Prateleiras Prateleiras gigantes Vários carrinhos Várias coisas Que louco Mas assim Você pode me levar lá um dia Pra gente almoçar juntos? Não pode Quero almoçar contigo Essa vai ser a desculpa oficial Mas assim Assim Basicamente E infelizmente Eu não posso gravar lá dentro Infelizmente É, porque eu queria muito Gravar pra vocês Que é muito interessante E é bem diferente Do Brasil do que eu vi Obrigada por jogar na minha cara Que interessante Que não vou ver E nem eles vão ver Infelizmente Eu tô sofrendo com vocês Gente Mas Enfim A gordinha foi fazer a prova hoje também E É, eu provei alguns chocolates Não, não Não foi isso Fala aí Eu tento ser sério com vocês Mas É Tem hora que Não dá Não dá mesmo A prova final desse curso Que eu vou fazer Vai ser cinco partes Eu posso fazer cada parte A prova de cada matéria Em dias separados Porque Porque se eu fizesse Porque se eu fizesse Tipo a prova inteira De cinco matérias Um dia só Eu ficaria lá No local Por tipo Dez horas Sem pausa Aliás Fiz duas provas De duas matérias Eu fiz a prova de leitura E a prova de estudos sociais Essas duas provas Basicamente imitam A prova verdadeira A prova de leitura Tinha vinte perguntas E a prova de estudos sociais Tinha vinte e cinco Por causa do jeito Que a sua nota final De todas as matérias É calculada Mesmo tendo vinte e cinco perguntas Em algumas dessas matérias A nota máxima Que você pode tirar É vinte E você tirou Quanto? Então Na prova de leitura Eu tirei Eu acertei De vinte perguntas Eu acertei dezenove E na prova De estudos sociais Fui tipo O que eu Eu considerei mal Mas a minha A diretora do programa Falou comigo E ela falou Que eu fui muito Muito bem Eu aceitei De vinte e cinco Eu aceitei dezoito Perguntas Eu não tava ruim não E ela Ela falou que É uma nota quase perfeita Porque lembrando Que as cinco perguntas A mais Não contam Na sua nota Então Foi Na nota É como se eu tivesse Aceitado Dezoito De vinte Estou muito melhor Vamos dizer que você foi muito bem Porque se for comprar Comer as notas da escola Senhor É melhor a gente nem comentar Sobre isso Mas tipo A experiência foi muito positiva Eu gostei Das matérias Eu curto Essas duas matérias Eu curto Estudo de Ciência Eu curto leitura Tanto em português Quanto em inglês As notas que eu tirei Nas categorias Que eles têm Eu caí na categoria De Muito bem preparado Que é a categoria Mais alta Que tem Pra alunos Que estão se preparando Para essa prova É enorme Então eu já posso Marcar Eu tenho que falar Com minha professora Ela está de férias Mas vou falar com ela Daqui a uma semana Quando ela voltar Eu tenho que falar com ela Pra marcar um dia Pra ir Eu acho que é no centro E eu vou ter que ir Num centro de estabelecimento E fazer as provas Verdadeiras Dessas duas matérias Porque já estou prontinha E aí vocês vão saber Em breve Porque está rolando Muita coisa E eu vou tentar gravar Antes e depois De voltar Do treino E falar pra vocês Como foi Porque lá também Não pode gravar Posso te fazer Uma pergunta Rapidinho Como é que eu treino É mais treino De tipo Corrida Ou você faz Mais musculação Mesmo Obviamente É treino Do que eu vou trabalhar Aprender as máquinas Mexer as máquinas Nossa Você tem que fazer Musculação Com máquinas Tem que Carregar Máquinas Não Assim E galera O que vocês acharam Dessa novidade da gordinha Da prova que ela passou E que em breve Vou estar fazendo Já os treinos principais De trabalho E comenta aí O que vocês estão achando Demorou? Não se esqueça De deixar aquele grande Like Compartilha Comenta Se inscreva aqui No logozinho Do Caso América E assine o sininho Para não estar perdendo Os próximos vídeos E estão aparecendo Os dois últimos vídeos Por favor Vão lá Assistam E deixem Um grande like Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E Tchau